Tem Crente Tem Crente Pode é disciplinar, deixa sem comunhão, faça o que quiser, mas o crente ruim não tem jeito não. Tem Crente Crente que não paga o dismo, é bom chamar de ladrão, vive mudando de igreja, é mesmo Jeroboão. Se aumenta a renda da igreja, ele aumenta a confusão, cria a briga com o pastor e logo faz a divisão. Crente Atende, ele faz a confusão, pode é disciplinar, deixa sem comunhão, faça o que quiser, mas o crente ruim não tem jeito não. Pode é disciplinar, deixa sem comunhão, faça o que quiser, mas o crente ruim não tem jeito não. Atende 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 Atende